Olá, eu gostaria de destacar o nosso valor muito bom, nós precisamos de um ano para inaugurar em janeiro o aniversário da nossa propriedade e assinar as portas postivas na localidade de Bolha Azul, a nossa escola, a nossa sede, a localidade de Areia, a governada em 5 localidades que está faltando lá, que nós conseguimos fechar agora todo o município e está faltando só essas comunidades de inaugurar aqui, não tem nada também os balneários da Aspiranha, lá na Aspiranha, lá na Aspiranha, a nossa cidade, estamos gostando, não sei se vai dar tempo também de inaugurar em janeiro mas também toda a sede e toda a localidade, estamos também concluindo para a gente também de inaugurar essa obra como também toda a primeira reforma em todos os assuntos de saúde, algumas escolas também que estamos ampliando e reformando uma escola de município, lá na sede e todas as outras obras que a gente tem hoje, como o Poeira, as estradas vicinais e gostamos de ser uma boa e 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 a ajuda de nossos deputados e nossos cidadores. O deputado de Luiz César aqui é um deputado que é um deputado muito bom do município de Campo Largo para a gente fazer aquilo que está prestando no município. Atualmente a gente está no meio de companhia do outro, as condições partidárias, elas precisam ser muito bem apostadas. É importante a situação que o município tem que fazer, é um momento que a cidade faça um muito delicado em relação a essa situação. Nós estamos muito manifestando lá, levando as escolas, levando as escolas, trabalhando o trabalho, perto e próximo para as pessoas que todos sabem que esse problema hoje e dia todo, esse problema que nós estamos enfrentando é frequente em todo o país e o nosso município não pode deixar também um prazer esse trabalho para compartilhar. E aí E aí